Há um tipo Ó Zé Farisco Vai pagar ó ti parente Parece que te consolas Ferrar o cão a toda a gente Tem vergonha Ó Zé Farisco Vai pagar ó ti parente Parece que te consolas Ferrar o cão a toda a gente Vai à venda Trás fiado Compra tudo sem pagar Cinco litros de vinho por dia E o tabaco para queimar Abre os olhos ó parente E manda-os a trabalhar Faz pagar o que ele te deve Com o calote não ladrar Tem vergonha Ó Zé Farisco Vai pagar ó ti parente Parece que te consolas Ferrar o cão a toda a gente Tem vergonha Ó Zé Farisco Vai pagar ó ti parente Parece que te consolas Ferrar o cão a toda a gente Tem vergonha Ó Zé Farisco Vai pagar ó ti parente Parece que te consolas Ferrar o cão a toda a gente Tem vergonha Ó Zé Farisco Vai pagar ó ti parente Parece que te consolas Ferrar o cão a toda a gente Tem vergonha Ó Zé Farisco Vai pagar ó ti parente Parece que te consolas Ferrar o cão a toda a gente Ferrar o cão a toda a gente De onde te mando Faz o cão a toda a gente calote irecto Mansa Olha lá Olha lá Mole Lyn побc Hal as